Eu já estou acostumado com você Eu já nem sei se eu consigo mais viver Longe de você eu vou chorar, eu vou sofrer Na sua ausência é que eu pude perceber Eu já não posso viver mais sem ter você Quando você falou que ia me deixar Senti vontade de chorar Eu vi você partindo em o meu coração Quase parou quando sentiu que a solidão Via por fim em toda sua ilusão Agora eu sei porque preciso de você Sem seu amor não há razão para viver Me dê a mão, vamos sair, vamos sonhar Com o que há de bom que a vida tem para nos dar E tudo isso eu desejo só porque Eu já estou acostumado com você 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 E tudo isso eu quero saber A CIDADE NO BRASIL